Bom dia, turma do sexto ano! Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, mais uma aula de projeto de vida. Eu sou o professor Juscelio e estarei com vocês agora nessa jornada, continuando a nossa jornada, né? E na jornada a gente não, nós não estaremos sozinhos, sempre teremos nossos parceiros, a nossa equipe maravilhosa. Primeiro ela, Juliana. Seja bem-vinda, Pro Juliana! Presente! Presente! E quem tá presente aí também, aproveita pra falar com a gente aqui no chat que eu tô ligadinha em vocês. Muito bem! E agora que eu apresentei a Pro Juliana, vou apresentar também os nossos intérpretes de Libras de hoje, necessários, levando nossa voz a toda a comunidade surda, que são o Laércio e o Guilherme. Muito obrigado pela participação de vocês, o companheirismo e também já pra aproveitar e levar o meu sinal, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. Esse é o meu sinal, Juscelio, e vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco, de estatura mediana, mais pra baixinho, sou com cabelos curtos, caçinhos claros e tenho um óculos preto e um brinco preto. E pra combinar, hoje eu tô com uma camisa preta e uma calça xadrez branca e um sapato preto. E você, Juliana? Quero contar que o professor Juscelio tá super elegante hoje, viu? Eu tô de garota propaganda do centro de mídias. Eu tô de azul, segundo o nosso diretor Rodrigo, né? Eu tô de garota propaganda do centro de mídias. Eu tô de azul, que é a cor do centro de mídias, calça jeans, sapatilha azul, meu cabelo é longo, eu sou mediana, loiro, o que mais que eu falo? Ai, meu sinal, meu sinal, isso aqui, ó. Muito bem. E agora, devidamente apresentados, vamos apresentar a nossa aula, que sempre tem um nome filosófico aqui em Projeto de Vida, né? Olha só, o traçado entre o ser e o querer ser. O que será que essa aula nos fornece hoje, pretende, vai nos provocar hoje? Falando em provocação, temos a frase de reflexão, que vem aí da nossa Cora Coralina. Ju, por favor. Vamos lá. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. E aí, turma, qual será a colheita de vocês? Quais são os frutos? O que vocês têm aí a colher futuramente com as ações que vocês estão desenvolvendo no Projeto de Vida de vocês hoje? Hoje. Lembra que o Projeto de Vida é hoje, não é só lá no futuro? Então já coloca aqui no chat. Aproveito pra dar um bom dia aqui pra Jéssica, que já está conosco. Um bom dia pra você. Você, Juliana, acha que a Coralina tem razão? Total. Mas assim, quando eu li, quando eu estava naquele momento de leitura, pensei o seguinte, mas eu só tenho 9, 10 anos, vou pensar nisso? Com certeza. Já temos que pensar de forma positiva, né, Ju? Exatamente. Então, ó, pra continuar desenvolvendo o nosso Projeto de Vida, tem o momento de organização, competência em foco e organização. Então, busque os materiais que você puder aí na sua unidade escolar. Aqui a gente sempre sugere o básico, né? Lápis e caneta, papel e caderno e o diário de práticas e vivências. E as nossas competências em foco, que hoje é empatia e confiança. Damos continuidade a essas competências. E o objetivo da nossa aula, qual é, Ju? Por favor. Vamos lá. Você vai, neste caminho, se preparar para agir com cada vez mais responsabilidade, autonomia e para correr atrás daquilo que considera importante. Muito bem. Gente, esse momento de Projeto de Vida é sempre interessante que a gente faça as nossas reflexões e coloque, organize ali as nossas ações e para colocá-las em prática, né? Que a gente consiga realmente trazer produtividade com relação ao nosso dia a dia, ao nosso Projeto de Vida, colocar as ações em ordem. Então, por que não a gente começar pensando na nossa vida, no nosso Projeto de Vida, quais são as nossas escolhas? No nosso material, já sugere aí algumas ações, olha só. Então, orientações para a criação e preenchimento do Diário de Práticas e Vivências, que é um dos materiais que a gente sempre usa aqui em Projeto de Vida. O Projeto de Vida não é algo que se encerra no final de um bimestre ou até de um ano escolar. Ele continua acontecendo mesmo quando termina o ensino médio. Afinal, aqui estamos tratando de sonhos, das metas e do futuro. Por isso que a gente tem essa imagem aí da menininha lá nos primeiros anos e aí ela já adulta, né? Em um momento aí inserida na sociedade. São várias fases que nós estamos, vocês estão em uma parte aí dessa fase. E aí a gente pensa, como a Juliana já tinha falado, será que o nosso Projeto de Vida é só quando a gente tem 9 anos? Ou quando a gente está lá com os 20? Não, é agora, né, Ju? Ou quando a gente já fez 30 há algum tempo? Que é o caso de quem, de quem, de quem? O meu não é, acabei de fazer 20. Mas eu já ouvi isso, né? Os meus filhos estão tendo o Projeto de Vida e aí eu ouvi o meu filho de 8 anos falando, mas agora tem que pensar nisso? Exato. Pode mudar, mas a gente sempre tem que ter objetivos, projetos na vida. Muito bem. E a aula de hoje, ela vai nos auxiliar a como criar essas possibilidades de registro, né? Como o Diário de Práticas e Vivência, que é um grande parceiro nosso. Olha só, no slide aí, que tem também como consulta o nosso material, você vai ter algumas dicas, né? Que tal criar um companheiro que esteja com você ao longo de toda a sua vida? Trata-se do Diário de Práticas e Vivências. É aquele livro ou caderno onde você escreve sobre o que mais é importante acontece aí na sua vida. Onde você pode registrar todas as coisas do seu dia a dia e também dependendo do como você está se sentindo naquele momento, naquele período, né? E também as formas como você está se relacionando com o seu projeto de vida. Então, gente, não é um diário, tá? Não é aquele diário, ô, olá, meu querido diário, hoje aconteceu, não. É um momento de você registrar o que está acontecendo na sua vida. Então, o que que tem? Eu estou no sexto ano, essas são as matérias que eu tenho, quais são as disciplinas, né? Que os componentes que eu estou me relacionando um pouco melhor, outros eu preciso de um pouquinho mais de atenção. e essa forma, a gente sugere o Diário de Práticas e Vivências porque é um material que você tem fácil aí, o caderno e o lápis. Porém, você pode fazer de forma digital, você pode escrever em post-it, trabalhar com as linguagens artísticas, são várias possibilidades. Nós temos agora um vídeo de uma possibilidade que pode acontecer com esses registros. Então, pense aí, ó, dá uma olhada nesse vídeo que vai ser bem interessante para vocês terem ideias na tela para vocês. O Minha Vida de Menina é um romance, entre aspas, né? Um livro de memórias, um livro de diários, a gente não sabe bem que gênero é esse, de uma menina que se chama Alice, mas que muda de nome para Helena. Ao mesmo tempo, causa uma certa surpresa, ele está no vestibular a partir de agora, porque a gente está acostumado com um certo modelo clássico e de formas mais fixas, às vezes. De repente, um livro que tem essas entradas irregulares, quer dizer, há uma série de fatores lá que a gente se diz, se desconfia, e fala assim, ué, mas por que esse livro lá? Helena Morley, ela chamava, na verdade, Alice. Ela nasceu em Diamantina. Quando o Minha Vida teve uma vida talvez mais simples, mas depois que ela se casou, quer dizer, nos viraram no século XX, ela teve uma vida, digamos, um pouco mais aristocrática. Então, eu acho que isso permitiu a Helena Morley colocar no livro várias visões das classes sociais que ela mesma percorreu. O livro está dividido em três partes, três blocos textuais, que são essas entradas, esses registros que ela faz do tempo em que ela era garota, em Diamantina. Ela tem 13 anos quando começa a escrever, acabou de entrar no colégio, está tudo animadíssima com as aulas. Às vezes reclama, ai, tem muita tarefa, etc. Então, essa divisão em partes é interessante no livro, porque a dicção dela vai mudando. Então, a cada bloco textual, a cada ano, ela começa um pouco mais assim, comportadinha em 93. Em 94, ela vai tomando umas certas atitudes mais audaciosas. E aí, em 95, que ela vai fazer 15 anos já, na metade do livro, no final do livro, portanto, ela já está com uma dicção mais, assim, não digo raivosa, mas é uma dicção mais enérgica. Ela já está, assim, fazendo comentários de quase gente adulta, assim. Ela já questiona alguns pensamentos que a família defende, umas convicções familiares. E há momentos em que ela reclama, né? Isso é várias entradas. E uma, em particular, que ela diz assim, quando meu pai volta, né? Estou parafraseando, mas quando o pai volta, eu fico meio chateada, triste, porque ele conta a mesma história 20 vezes, de não sei quem, etc. E, assim, aquela impaciência típica do adolescente, de não ter a paciência de ouvir os mais velhos falarem a mesma história de novo. E o pai conta aquilo com gosto, como se fosse novidade. Esse tipo de cena que parece muito, assim, ampaçã, muito, assim, como se não fosse importante, é essencial ao livro. Porque é isso que mostra essa dicção do adolescente em contraposição a esse universo mais fechado, mais previsível dos adultos, que só falam de negócios, de mineração, etc, etc. Ela não está afim de calcular, ela está afim de contar a historinha e de um português mais solto possível. O que é muito legal também no livro é que essa dicção da Helena Morley, a gente, a princípio, a gente olha com certas confianças, a gente não entra de cara no livro, a gente tem que ir lendo. E você vai lendo essas cartas e vai entrando, você vai adquirindo uma empatia pela Helena Morley, pela menina Alice, que vira Helena mais tarde, né? A gente vai tomando uma empatia por ela, uma certa cumplicidade, uma aderência à narradora. Quando chega em 1995, que é o terceiro período dessas cartas, desse diário, a gente já está totalmente comovido com ela. A Helena Morley antecipa, na verdade, muitos desses livros que estão na moda hoje, que tem essa dicção, esse tom, né? Estou contando minha vida, do meu ponto de vista. Tem essa interface entre coloquial e o quase formal, é o que o crítico olário chama dessa dicção entre o documento e a ficção. E eu acho que a Helena, na forma dela dizer as coisas, ela pode nos inspirar a questionar muitas coisas, muitos temas universais, até hoje, válidos. Esse livro entra no vestibular com méritos, né? Recomendado pela crítica, pelos escritores, e, ao mesmo tempo, preservando uma linguagem espontânea, aparentemente espontânea, pelo que a gente supõe, o que permite que nós também façamos isso. Por que não? Muito bem, turma, olha que vídeo bacana. Então, a nossa autora aí do livro, ela tinha uma idade, né, semelhante à de vocês, e ela trouxe a possibilidade de compartilhar as vivências delas, os questionamentos delas, que também ocorrem no momento da fase de vocês. Tem algumas coisas que a gente entende, tem outras coisas que a gente não entende, tem momentos que nós estamos passando que são muito delicados, ou que, às vezes, são muito bacanas aí. Então, a gente, é interessante que o Diário de Práticas e Vivências, eles nos fazem, além de ser um registro da nossa vida, eles nos fazem também pensar e refletir com o outro, quando a gente compartilha. Ah, professora, então, isso significa que eu vou ter que compartilhar tudo o que eu escrevi no meu Diário de Práticas e Vivências? Não, é uma escolha sua. Mas é um exemplo que pode, talvez, virar um livro no futuro, por que não, né, Juliana? Nossa, seria muito bacana. E, assim, já é uma dica aí pra Jéssica, que está aqui conosco, a Rosângela, da Doutor Mário Toledo de Moraes, e a Elane Cristina. Muito bacana ter vocês aqui conosco. Comentem aí se vocês gostaram do vídeo. Muito bem, então, agora é hora do protagonismo juvenil na tela, o protagonismo de vocês. Então, vocês farão o quê? Vocês vão criar o seu Diário de Práticas e Vivências. O Pro trouxe aí esse desenho do livro em branco, que é, como eu disse pra vocês, o caderno e o lápis, a gente tem aí na unidade escolar. Mas as técnicas, as ferramentas, as possibilidades, o que vocês quiserem criar, de repente um Padlet, uma plataforma digital, compartilhar aí as vivências de vocês, fica a critério de cada um de vocês. Tem algumas dicas no nosso material, que fica aí, já também no próximo slide, a gente vai mostrar pra vocês, como um material de apoio pra que você crie essas possibilidades. Olha só, então, de acordo com as explicações dos professores, você deve ter aí percebido que o projeto de vida é a principal, é a ferramenta que move aí toda a nossa existência, né? Todos os nossos anseios, nossos desejos. Então, as formas que a gente pode registrar são variadas. E aí ele traz perguntas norteadoras pra vocês. Qual a importância que você quer dar à construção do seu projeto de vida? Que é a pergunta primordial. E o que você ganha criando um projeto de vida? Então, você chega no sexto ano, aí falam pra você, projeto de vida, o que é isso? O que eu vou fazer? Por que é importante? Você já parou pra pensar por que que é? Você já pensou, Juliana, por que que é importante a gente ter um projeto de vida? Então, é interessante começar, né, a colocar as coisas em prática. O que em prática? Aquilo que eu sonho, aquilo que eu penso. Aquele meu projeto. Projetar alguma coisa. E o sexto ano é a porta de entrada pra gente começar a trabalhar isso na nossa cabecinha. Muito bem. Ó, como a gente trouxe aí duas possibilidades, né? A gente trouxe o livro, também demos a dica de vocês fazerem construção do seu diário de práticas e vivências de forma digital. A gente trouxe também aqui de forma de arte. Olha só, na tela pra vocês agora. É um desenho. Fiz um desenho bem simples no computador que você encontra aí em qualquer plataforma. Uma casinha. Pronto. Peguei a casinha. E essa casa é construída com o quê, né? Então, vamos pensar em algumas perguntas norteadoras. Você se sente motivado pra construir o seu projeto de vida por meio das orientações das aulas dos seus professores? Então, o que o seu professor disse? O que a escola forneceu? Quais são os seus desejos pra gente criar a estrutura dessa casa? Então, vamos lá. As paredes, com que perguntas, quais são as vontades que nós temos? E a gente tem aí um outro momento que é erguer essas paredes. A gente fez a estrutura base. A gente constrói aí as paredes, que é a seguinte. Você se sentiu acolhido nesse momento na escola? Sim ou não? Se sim, legal, bacana. Por quê? Compartilhe. Se não, conversa com alguém na escola e fala Nossa, eu tô um pouco desmotivado, eu não tô me sentindo bem. Às vezes eu troquei de escola, né? Ou troquei de classe, ou de cidade, enfim. Por quê? Ou não, eu tô dando continuidade com a mesma turma, mas tá muito monótono. Então, por quê? Conversa com alguém, busca o seu professor orientador pra que você traga essas ferramentas, essas possibilidades. E a última é, responda aí na sua casa. Qual o seu projeto de vida? O que você tem em mente? Aí a gente coloca como o telhado da nossa casa. O que você acha dessa possibilidade, Juliana? Nossa, muito bacana, né? E vai fazer vocês refletirem. E a ideia inicial é essa. Vamos começar a refletir. Muito bem. Temos mais um vídeo agora pra vocês criarem mais uma possibilidade de organização na construção do projeto de vida de cada um de vocês. Na tela aí, mais um vídeo. O que é prioridade agora no momento? O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer hoje? O que eu posso deixar pra fazer amanhã? E uma dica, assim, que eu vou passar pra vocês, que eu gosto muito, é de anotar as pendências da semana. Porque todos os dias de manhã eu dou uma arada naquelas pendências e aí eu vou vendo o que eu preciso fazer hoje, o que eu posso deixar pra amanhã. Porque aí eu fico mais tranquila, sabe? Fica tudo mais distribuído. Isso de prioridade vale pra tudo, assim. Tanto pra essas tarefas do dia a dia, coisas que a gente tem que fazer, quanto pra projetos maiores, sonhos, coisas de longo prazo, meses, anos, viagens que você quer fazer. É no sentido de não se desesperar e querer fazer tudo, porque acaba que você não faz nada, entendeu? Dois. Sua organização tem que te deixar mais tranquilo, não paranoico. Eu aprendi que organização, eu até falei disso num outro vídeo, não é você sair etiquetando tudo, colocando tudo em ordem alfabética, separando tudo por cor. Mas você que vai definir como que é o melhor tipo de organização pra você. Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Se na sua casa todo mundo chega em casa e joga as chaves em cima da mesa da cozinha e vai todo mundo jogando ali, e aí você pega e fala não, vou comprar um porta-chave de ganchinhos e vou colocar em cima de uma parede. E todo mundo continua jogando a chave ali em cima da mesa, para e pensa, o que eu posso fazer pra resolver esse problema de uma maneira mais fácil e que vai organizar? Pra pegar, comprar um cestinho, deixar em cima da mesa pra todo mundo chegar e colocar a chave naquele cestinho, entendeu? Então todo mundo acha que às vezes a organização é uma coisa tipo muito certinha, tudo assim. Mas não, é o que vai ficar mais fácil pra você, sabe? Três. Saiba quem você é e quais são os seus papéis. Bom, eu sou a Ana Lídia, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou namorada, eu sou cristã, eu sou blogueira, eu sou youtuber. Deu alguns exemplos aqui pra vocês entenderem. Enfim, a nossa vida tem várias áreas e é importante você ter consciência disso na hora de você se organizar. Eu não posso me preocupar só com o meu espiritual e esquecer da minha saúde física. Eu não posso trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquecer que eu preciso de lazer, de descanso. E uma pessoa organizada, ela tem plena consciência disso, sabe? Porque a organização da sua vida tem que te deixar mais feliz, mais tranquilo, tem que te levar pra uma vida melhor. 4. Simplifique e planeje. Você tem que analisar o que que tá te incomodando, o que que tá te deixando fora do eixo, pra você buscar uma solução pra aquilo, né? Pra você planejar uma solução e simplificar aquele problema. Por exemplo, se todo dia quando você acorda, você vai fazer o seu café, e aí você demora muito tempo... Muito legal, né, turma? Essas dicas. Esse vídeo tá na íntegra lá, indicado como material de apoio pra vocês consultarem. Aqui a gente tem pouquinho tempo, tá? Então são cinco dicas, a gente viu três aí, né? Quase vimos a quarta. Então, dá uma olhadinha lá, é bacana que... Essa estudante, ela fala a linguagem de vocês. Eu tava comentando com a Juliana, como vocês hoje são desenvolvidos, envoltos, né? Se lidam bem com essas câmeras. Eu não lembro de quase ninguém na minha sala, na minha época, que tinha essa possibilidade. Na minha época. Gente, o que que aprendemos hoje? Então, compreendemos a relevância do projeto de vida e o uso do diário de práticas e vivências. Na próxima aula, a gente vai continuar desenvolvendo nossos superpoderes. Quero agradecer a todo mundo que participou da nossa aula. Pro Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente volta daqui a 20 minutinhos. Em tecnologia. E inovação. Exato. Boa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.